Diz o ditado popular que um homem prevenido vale por dois. Planejamento é necessário em nosso dia a dia e também nas redes de computadores e na internet. Já discutimos em detalhes, na primeira parte deste vídeo, a importância de um bom plano de endereçamento e suas propriedades, a unicidade, a documentação, a conservação e a agregação. Veremos agora como distribuir os endereços na prática. Esta é a segunda parte do vídeo, como fazer um bom plano de endereçamento IP, feito pelo NIC-BR. O primeiro passo para fazer uma boa distribuição dos endereços é dividir o bloco em duas ou três categorias, organizadas hierarquicamente. Por exemplo, um provedor internet recebe um bloco barra 32 IPv6 e tem clientes em São Paulo, Guarulhos, Mariporã e Caieiras. Ele atende dois tipos de clientes, domésticos e corporativos. É importante notar que no IPv6, os 64 bits menos significativos são sempre reservados para os identificadores de interface. Todas as redes locais devem ter o tamanho padrão barra 64. Como os primeiros 32 bits estão definidos pelo prefixo atribuído ao provedor, restam 32 bits para distribuir no plano de endereçamento. Uma solução é dividir o bloco em duas categorias, uma para indicar a localidade, outro tipo de cliente. Você pode reservar 4 bits para cada uma delas. Haverá então 16 localidades possíveis e em cada uma delas, 16 tipos de clientes possíveis. Note que a divisão em múltiplos de 4 bits no IPv6 é recomendada sempre que possível. Como cada carácter hexadecimal representa exatamente 4 bits, isso gera prefixos fáceis de entender. No IPv6, também é recomendado que um cliente corporativo receba pelo menos um prefixo barra 48 e que um cliente doméstico receba um barra 56. Restam 24 bits disponíveis para cada tipo de cliente em cada localidade, o que significa que teremos até 256 clientes corporativos ou 65.536 clientes domésticos em cada uma delas. Note que estamos usando apenas 4 das 16 localidades possíveis e em cada uma delas apenas 2 tipos de clientes dos 16 possíveis. Se, por exemplo, 256 clientes corporativos por localidade forem pouco, podemos atribuir um segundo tipo de cliente para o mesmo uso. Ou se São Paulo tiver muito mais clientes que as outras cidades, podemos dividi-la em duas ou três localidades diferentes do ponto de vista de distribuição de IPs. E com o IPv4? É um pouco mais difícil porque há menos endereços disponíveis e temos que prestar muita atenção ao seu uso. Vamos considerar que o mesmo provedor do exemplo anterior recebeu um barra 19 IPv4. Podemos criar duas categorias, como no IPv6, fazendo primeiro a divisão geográfica e depois a funcional. Mas ao contrário do IPv6, a divisão deve ser exata. Não há como reservar espaço para o crescimento. Assim, separamos dois bits para as localidades, o que resulta em quatro possíveis, e separamos um bit para o tipo de cliente, resultando em dois tipos possíveis. Isso atende exatamente nossas necessidades, sem folgas. Vamos considerar que cada cliente corporativo recebe um barra 29 e que cada cliente doméstico recebe um barra 32. Dessa forma, podemos atender 128 clientes corporativos ou 1.024 domésticos em cada uma das localidades. Para fazer a divisão do espaço de endereços em categorias, normalmente utilizamos divisões geográficas, topológicas ou por funcionalidades. Na divisão geográfica, os endereços são reservados para localidades, como bairros, cidades, prédios, etc. É bastante fácil de entender e de ser aplicado. Na divisão topológica, segue-se a própria organização da rede, a forma como os roteadores estão distribuídos. Ao escolher dividir o espaço de endereçamento segundo a topologia da rede, como categoria principal, se favorece a agregação dos endereços no roteamento interno. Na divisão por funcionalidades, considera-se a finalidade dos endereços, por exemplo, se serão usados para clientes ADSL ou Fibra, domésticos ou corporativos. Ao escolher dividir o espaço de endereçamento segundo a funcionalidade, como categoria principal, se facilita a gerência dos serviços e a configuração dos firewalls. É importante que as divisões tenham coerência. Todos os blocos, no mesmo nível hierárquico, devem ter tamanhos iguais. Devemos escolher cuidadosamente qual será a categoria principal e qual será a secundária. Deu para perceber algumas diferenças no planejamento da distribuição do IPv4 e do IPv6, certo? No IPv4, temos uma quantidade limitada de endereços. Um provedor recebe e distribui blocos muito pequenos. Trabalhamos com a escassez de endereços, priorizando sua economia, sua conservação. Ao planejar a distribuição dos endereços IPv4, é importante também separar um bloco para numerar a infraestrutura em cada região atendida ou ponto de presença. Esse bloco deve ser suficiente para os links ponto a ponto entre os roteadores, interfaces físicas e loopbacks. Recomenda-se a utilização de redes barra 31 nos links ponto a ponto, desde que os roteadores suportem. Já no IPv6, todos recebem grandes blocos. Não há mais escassez. Não devemos desperdiçar endereços, mas a preocupação com a conservação já não é tão grande. Devemos priorizar uma boa organização da nossa rede, prevendo inclusive a reserva de espaço para crescimento futuro, favorecendo a agregação. No IPv6, não faz mais muito sentido contabilizar endereços. Pensamos sempre no número de redes, não em endereços individuais. As redes locais, onde estão os dispositivos, são sempre barra 64. Um provedor recebe no mínimo um bloco IPv6 barra 32. As organizações recebem blocos barra 48. O NIC-BR recomenda que os provedores atribuam prefixos barra 56 para usuários domésticos. O mínimo possível é um barra 64. Para os usuários móveis, o NIC-BR recomenda a atribuição de um barra 64. Um provedor ou sistema autônomo deve reservar um barra 48 em cada região em que atua para a infraestrutura. O primeiro barra 64 dessa rede deve ser reservado para as interfaces loopback. Para os links ponto a ponto, deve-se usar barra 127. Se os equipamentos não permitirem, deve-se usar um barra 126. Já vimos quase tudo o que precisamos para fazer um bom planejamento. Falta apenas pensar um pouco sobre a ordem com que distribuímos os IPs para os clientes, ou em que usamos os blocos de uma determinada categoria em nossa divisão hierárquica. Qual a melhor forma de se realizar essa distribuição? A distribuição sequencial é um método adequado quando temos certeza de que não é necessário espaço para expansão. Por exemplo, para numerar hosts em uma rede. Chamamos essa contagem convencional de rightmost, porque vamos variando os bits da direita para gerar a sequência de distribuição. No lugar de variar os bits da direita, podemos variar os da esquerda, numa contagem que chamamos de leftmost. Esse tipo de contagem tem a propriedade de garantir endereços ou blocos livres para expansão, reservando sempre o maior espaço disponível. Além disso, permite uma distribuição mais homogênea. Bom, chegamos ao fim do nosso vídeo. Agora cabe a você fazer o seu planejamento do endereçamento, seguindo as recomendações e escolhendo o que melhor se aplica à sua rede em particular. Dúvidas? Poste nos comentários ou entre em contato com a equipe do Ceptro no NIC-BR. Tchau. 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 Tchau.